Então, olá galera, esse daqui é um teste da Nova Arena, a Nova Arena que já chegou, Smite chegou hoje aqui, só pra mostrar pra vocês rapidinho como é que tá aqui. Eu criei uma partida amistosa pra não ter que esperar, mas a gente vai mostrar alguns detalhes, né? A gente tá aqui na base, a nossa fonte, tem uma água caindo aqui bonitinha, deixa eu tirar a visualização pra poder olhar pro céu. Não, não é aqui. Como é que é? Controles, restringir o campo aqui. Pra poder olhar pro alto aqui, tá bem bonito essa parte aqui. Vamos saindo daqui, tem uma torrezinha que bate ali, bonitinha. O jogo tá com a qualidade no máximo, tá? É o mais alto gráfico que pode chegar. Olha o portal, finalmente um portal bonito, uma coisa bem feita. A textura tá bem legal, questão da textura. E ela acompanha a modelagem da Nova Conquista, que é uma coisa um pouco mais desenhada, né? A modelagem dela acompanha a da Nova Conquista. Ela tem uma estrutura que não tinha antes, né? O campo de mana, o campo de mana, o campo de poder e o campo de speed. Sai, Ra. Sai, Ra. Legal, tem bastante coisas aqui. Se Ra vai acabar me matando, porque ele é um maldito. Vai daqui. Deixa eu ir pra lá. PlayStation 4 não tá achando partida? Não sei. Esse negócio de deuses grátis acontece com PlayStation 4? Não sei, cara. Eu entrei no jogo aqui e recebi alguns deuses, tá? Eles tinham falado lá no... Deixa eu parar, deixa eu... Olha lá, o Luiz Carlos ganhou skins e pacote de voz. Vamos ver esse outro lado, né? Ela é dividida como o mapa da conquista. E aí, Plurid? Boa, tô bem. Como o mapa da conquista, ela é dividida, né? Você tem um lado bonzinho, entre aspas, e você tem um outro lado mauzinho também, entre aspas, aqui. Ficou realmente bonita a nova arena. Será que o game vai ficar mais pesado? Talvez fique um pouco pesado, mas acho que não fica tão pesado assim. Achei legal, achei legal esses pilares um pouco mais... Ah, como que eu posso dizer? Eles são um pouco mais baixos, né? Não sei se pelo menos é a sensação que tá me dando. Então dá pra você ver muita coisa da arena daqui, assim. Embora também tenham outros pilares lá no fundo que escondam bastante coisa. Isso deve mudar um pouco a dinâmica do jogo, porque você tem mais estruturas. Então tem certos deuses, por exemplo, o Mercúrio que lutava de lá até aqui direto. Ele pode bater direto nessa parede aqui, né? Ao mesmo tempo você vai ter personagens escondendo nesses pilares adicionais aqui. Essa questão das estruturas ficou bem legal. Essa parte aqui de trás, aqui eles deram uma mexida nela. Você tem aqui toda essa água caindo. Ficou realmente bonito. Ficou bem legal. Tá aí. A nova arena, ela já tá no smite. Quem quiser jogar é só entrar no smite, colocar pra jogar e vai jogar na nova arena. Vocês gostaram da nova arena? Ficou lindo? Maravilhosa, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado.